Bom dia, 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 tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, Roberta bem, Blanca tá bem, bora curtir mais um vídeo aqui no canal com muita conversa e muito serviço Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Esse canal é de vlog, antigamente esse canal era de receita, mas normalmente esse canal é de vlog Eu amo muito fazer vídeos todos os dias e sinto falta de conversar com vocês nos comentários Eu amo os comentários, então pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Pra quem tá comentando, Deus abençoe muito, porque é uma conversa maravilhosa que eu tenho pra vocês Deixo na descrição o meu Instagram e o meu WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato comigo e ter uma conversa mais pertinho Então, vamos curtir mais esse vídeo, deixe seu comentário que eu vou amar, clica no joinha se você está gostando desse vídeo, tá bom? Porque eu estou amando fazer vídeos pra vocês, tá bom? Então, bora curtir mais um dia comigo? Bora lá! Último dia do meu desinfetante Eu tô pensando se eu vou usar esse restinho aqui na cozinha, que não vai dar pra nada Mas gente, eu sou apaixonada por esse desinfetante e eu tô sem grana pra comprar ele Então eu vou esperar entrar dinheiro pra comprar mais uns 5, porque cada vez que eu compro, eu compro de 5 Então, dura bastante Então, pessoal, são 9 horas agora O Roberto subiu pra trabalhar E eu tenho que... Hoje eu teria que ir no banco, 10 horas da manhã Só que o Roberto subiu trabalhar E eu tenho que ver se ele vai voltar pra casa Se ele vai se sentir bem Porque se ele não se sentir bem, ele volta pra casa E aí eu vou ter que cancelar o banco de novo Então, gente, às vezes a gente... Às vezes a gente planeja uma coisa e Deus planeja outra pra gente Na terça-feira eu não consegui no banco, eu tava arrebentada Hoje eu acordei, levantei e falei pra ele, hoje eu vou no banco Aí ele falou assim, pera lá Eu falei, o que foi? Ele falou assim, deixa eu subir, trabalhar Se eu estiver bem, eu mando um WhatsApp pra você E aí a gente vai no banco Eu falei, beleza Porque eu consigo resolver as coisas sozinha no banco Mas ele gosta de me acompanhar E aí tem uma seguidora minha Que falou Inclusive ela falou no comentário do vídeo anterior Que ela também, o marido dela também é doente E o marido dela também toma remédios contínuos Eu até deixei meu WhatsApp no comentário dela Caso ela queira entrar em contato comigo E é isso, gente O dia da gente, pra quem cuida de idoso É um dia após o outro A gente nunca sabe Tipo, a gente fala que vai sair A gente fala que vai resolver as coisas na rua Mas Nem sempre dá Porque a pessoa que você cuida não tá bem E você vai sair deixando a pessoa que você cuida? Não dá, né? Porque ele só tem a mim pra cuidar dele Então é isso, pessoal Levantei, tomei banho Me perfumei Porque eu adoro acordar, tomar banho e me perfumar, gente Só não faço isso no meu dia a dia Porque eu quase não saio Mas o dia que eu saio Eu gosto de levantar Tomar banho, me perfumar Fica bem cheirosa pra poder sair E eu compro perfume, gente Uma vez ao ano Porque eu sou muito econômica Então Eu compro perfume uma vez ao ano Mas quando eu uso também ele É pra todo mundo perceber que eu tô usando perfume Agora eu tô entrando numa outra vibe De não usar o perfume Usar o body splash Então Eu coloco o body splash no meu dia a dia E se eu for sair pra alguma coisa especial Especial é um modo de dizer, né? Porque quem tem uma vida como eu Assim, tipo, evento especial É muito difícil a pessoa ter O evento especial que eu falo pra vocês É ir no correio É um dia que você tá mais tranquila Que você não vai cozinhar Que você não vai lavar Não vai passar É um dia que você vai ficar bem light Então se eu tenho uma consulta no hospital Eu ponho o perfume Se eu tenho que ir no correio Que às vezes tem encomenda Eu uso perfume Então eu sou apaixonada por perfume, gente Eu adoro dormir e acordar cheirosa Só que como eu levanto E já vou pra função Então não dá tempo nem de eu tomar banho Em dias normais Eu levanto cedo Já começo a cuidar do Roberto Já começo a cuidar da casa Já começo a cuidar da Blanca Então não dá tempo de tomar banho de manhã E começar o dia Então eu levanto e fico com a roupa Que eu fui dormir E é isso Passo o dia todo Mas eu amo andar perfumada Perfumada, limpinha É isso que eu gosto Mesmo que eu vá dormir depois do almoço Eu gosto muito E é isso aí, pessoal Minha... Minha... Que a gente não consegue Tá bom Então é isso, pessoal Daqui a pouco eu volto com vocês Eu já arrumei a cozinha Depois eu mostro pra vocês Porque eu tomei banho Já fui arrumar a cozinha Tô esperando dar 5 pras 10 Se o Roberto não descer Aí sim eu subo Vamos orar Que o Roberto fique bem Pra que eu possa subir E resolver as coisas no banco Bom, pessoal Já são 10 e 15 da manhã Já fui Já resolvi as coisas na rua Por isso que eu falo, gente Tudo depende da vontade de Deus Hoje deu certo Que eu fui no banco Arrumei tudo Tá tudo certinho Marido ainda não... Tô sem internet na rua Então não sei se o marido veio aqui ou não Não sei Bom, eu acho que ele tá bem, né? Porque se ele não aparecer aqui agora É sinal que ele tá bem Graças a Deus E eu fui lá no banco Resolvi tudo O sol lá fora tá maravilhoso Espetacular E eu tô muito feliz Porque eu consegui organizar tudo hoje Daqui a pouco eu vou fazer um almoço E já venho conversar com vocês, tá bom? Então é isso, gente Tem dia que tudo dá certo Tem dia que nada dá certo E tá tudo bem Tá bom? A gente tem que aceitar todos os dias Os desafios As derrotas E agradecer a Deus por tudo Que acontece no nosso dia Tá bom? Então beijo pra vocês Até daqui a pouco A Blanca não levantou ainda E ela tem que levantar Lavar o cabelo Tomar suco de laranja Porque ela ainda passa Se recuperando da gripe E é isso que eu vou fazer Eu vou tirar da cama Então, pessoal Já são 15 para as 11 Vou secar essas louças aqui Vou guardar tudo Deixar tudo organizado E vou almoçar Hoje temos arroz, feijão como ela E beterraba É o que temos hoje E vamos agradecer a Deus Bom, pessoal Vou terminar o vlog aqui com vocês Que já é 20 para as 3 O Roberto já foi trabalhar De manhã ele me deu um susto Porque eu saí Resolvi as coisas do banco E a gente tá sem telefone E aí eu saí Resolvi coisas do banco E eu não consegui Entrar em contato com ele Ele não tava na oficina Não tinha como eu ligar Não tinha como eu usar o WhatsApp Porque a gente tá sem internet No celular Então É uma fase que a gente tá passando, né? Mas Eu entreguei na mão de Deus Falei Senhor, que seja feita a tua vontade Não sei onde que o Roberto tá Não sei como é que ele tá Mas que seja feita a tua vontade Aí resolvi tudo que tinha Resolvido no banco Deu tudo certo Expliquei pra ele O que tinha acontecido Deu tudo beleza E é isso, gente E aí Quando eu cheguei aqui em casa Ele não tava aqui Não tinha o menor sinal dele Nada E Antigamente Eu ficava muito preocupada Eu ficava muito apavorada De ele ter tido um infarto Alguma coisa Um mal súbito, né? Só que agora Como a gente tá sem telefone Sem internet na rua Então não tem o que fazer A não ser confiar em Deus E daí Eu entreguei na mão de Deus Aí cheguei aqui Aí quando Eu mandei mensagem pra ele Que eu tava aqui em casa Que eu tava bem Que tinha dado tudo certo Lá no banco E Daí beleza Aí quando ele Quando ele visualizou Ele falou assim Ó, tô descendo E tô com fome Falei, beleza Aí ele veio Almoçou Expliquei pra ele De novo O que tinha acontecido No banco E ele falou Ó Não quero mais saber de banco Falei, beleza Então deixa que eu tomo conta Do banco E é isso Mas graças a Deus Hoje deu tudo certo Né? É como eu falei pra vocês No começo do vídeo Não é todo dia Que as coisas dão certo E é isso aí E agora pra terminar o vlog Eu vim contar pra vocês Que deu tudo certo O Roberto tá bem O Blanca tá bem E eu tô comprando Umas coisinhas aqui pra mim Porque tipo Comprar na loja física Tá muito caro É... O meu perfume Que eu gosto Da... Da Boticário Que eu compro Gente, eu compro perfume Uma vez por ano Mas quando eu compro É pra valer E aí eu conheci Uma nova linha de perfume Que depois eu vou No próximo vídeo Eu explico pra vocês Tá bom? É uma linha de perfume Muito gostosa Que você... Você só... Perfume pela internet Você só consegue saber Se você gosta Depois que você compra Não tem como você experimentar Mas a minha experiência Tá sendo boa Graças a Deus Porque eu tô vendo Muita resenha Mas eu não fico Fazendo festa Cada vez que o perfume Chega aqui em casa Não Porque na época Que eu comecei a... A compartilhar os produtos Da sala online Eu era uma pessoa Diferente do que eu sou Agora Então tipo Cada vez que chegava Uma caixa Já corria Fazer resenha E agora não Agora os produtos Estão chegando Eu tô... Desembalando Tô experimentando Tô usando E depois eu compartilho Com vocês Tá bom? Até esse batom aqui Que há anos atrás Eu precisava comprar Esse batom aqui Pra não ficar marca Na blanca E agora a blanca Tá com 18 anos Mais de 18 anos Então ela falou pra mim Mãe Agora você já pode Começar a usar Batom que sai Porque agora Eu não sou tão carente Mais de beijo Então Eu tô mudando O tipo de batom Até porque Esse daqui É muito seco E às vezes Ele dá Às vezes Ele... Ele... Ele corta Um pouco a boca Ele deixa a boca Por causa dele ser muito seco Ele deixa a boca Ferida Entendeu? Porque você coloca ele de manhã Vai tirar a noite Aí os lábios ficam ressecados E aí ele começa a descamar Ele começa a ir à pele Aí tem que colocar manteiga de cacau Pros lábios ficarem hidratados de novo Então esse batom não é muito legal Mais pra mim E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Na santa paz de Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau